Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo vai preparar uma lista com as obras prioritárias do PAC para terem os projetos retomados. A ideia é remanejar recursos em obras inacabadas com custo estimado em até 10 milhões de reais. O assunto foi discutido pelo Núcleo de Infraestrutura do governo hoje. Vamos saber os detalhes com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Renata. O Núcleo de Infraestrutura do governo reúne pastas como minas de energia, transportes, meio ambiente e cidades, por exemplo. Na reunião, hoje pela manhã, também participou o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele conversou com os jornalistas depois do encontro e disse que a equipe discutiu que obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vão ter prioridade do governo federal. Segundo ele, deve ser apresentada em 20 dias uma lista de priorização das obras em todas as áreas da infraestrutura. O ministro também afirmou que o governo deve se concentrar principalmente em obras inacabadas de pequeno porte. Segundo ele, estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC, de até 10 milhões de reais cada uma, e que juntas totalizam 2 bilhões de reais. Esse recurso, ele será remanejado dentro do recurso do próprio PAC, portanto não se fala aqui de recurso adicional. É uma alocação prioritária de recurso. Segundo, estamos falando das obras paralisadas ou obras inacabadas de até 10 milhões de reais. Terceiro, todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. Muitas dessas obras estão paralisadas por questões que não são necessariamente orçamentárias. Existem obras que não têm licença, licitações que foram embargadas. Então, são casos todos que serão avaliados, mas todas aquelas obras que não tiverem impedimentos técnicos serão retomadas para a conclusão, de modo que a gente, digamos, reduza de maneira significativa o número de obras que estão aí no país se deteriorando e sofrendo pela sua descontinuidade e provocando prejuízo à população. O ministro do Planejamento ainda falou sobre a meta fiscal prevista para este ano e disse que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la. Nós temos uma meta a perseguir. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e em parte da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. O que, na verdade, eu posso te assegurar é exatamente o oposto, que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja cumprida a meta. E, mais do que isso, as nossas estimativas atuais apontam para a certeza de que a meta será cumprida. Então, não há nenhuma dúvida da nossa parte de que nós temos condições de cumprir a meta. O presidente, em exercício Michel Temer, recebeu hoje cientistas brasileiros para discutir propostas para o setor. O programa Ciências Sem Fronteiras foi tema do encontro. Os representantes da comunidade científica e acadêmica recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer discutiram propostas para alavancar as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. No encontro, foi assinado um decreto que cria uma comissão para avaliar as ações do governo nesse campo. O objetivo, segundo o ministro Gilberto Kassab, é buscar a eficiência nas políticas públicas na área. Ela tem por objetivo fazer visitas junto a todas ou quase todas as instituições, avaliar resultados e será de extrema importância para a sua manifestação, para a continuidade dos programas, dos projetos e até das vinculações das instituições com o governo. Durante a coletiva, o ministro Gilberto Kassab foi questionado sobre a reformulação no programa Ciências Sem Fronteiras, que custeia bolsas de estudo para estudantes no exterior. O Ministério da Educação informou que, na graduação, a ideia é focar no ensino de idiomas, incluindo jovens de baixa renda de escolas públicas do ensino médio. Já as bolsas de pós-graduação serão mantidas com ênfase no doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas. O ministro Gilberto Kassab disse que as mudanças buscam a eficiência. É público que o programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência. Posso lhe dizer que não é uma questão formatada ainda, esse novo modelo, mas, pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição. Os estudantes do Ciências Sem Fronteiras, que ainda estão fazendo cursos no exterior, devem concluir as atividades até o início de 2017 e estão com as bolsas asseguradas. O prazo para pesquisadores e cientistas escreverem projetos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do Zika vírus foi prorrogado até o dia 10 de agosto. Estão previstos 65 milhões de reais para o desenvolvimento de estudos sobre a doença. Os valores dos projetos financiados podem chegar a 2 milhões e meio de reais. Para participar, os pesquisadores devem encaminhar os projetos pelo site do CNPq. Usuários de WhatsApp podem receber de graça informações sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, direto no aplicativo de mensagens. O serviço é atualizado diariamente a partir de uma seleção de notícias do Portal Brasil 2016, o site oficial do Governo Federal para os Jogos. Para receber as mensagens, basta adicionar o número 5561-99243-9205 e mandar uma mensagem escrevendo apenas Brasil 2016, sem espaço. E 200 milhões de dólares devem ser deixados aqui no Brasil pelos turistas e delegações estrangeiras nos meses de julho, agosto e setembro por conta da Olimpíada. É o que revela o Banco Central. Segundo o órgão, a previsão foi feita com base nas estatísticas dos três últimos Jogos Olímpicos. O valor, porém, é inferior ao ingresso de 900 milhões de dólares de gastos de estrangeiros no Brasil na Copa do Mundo de 2014. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto